Tá precisando de coins pra comprar aquele crack do time e ao mesmo tempo está com cartas do Dudeck paradas na conta? Hoje eu vou te ensinar a vender eles e fazer muitas coins. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Kitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês devem estar se perguntando onde eu consegui tantas cartas do Dudeck, né? Primeiramente, eu tô aqui na conta da Stephanie, a DM aqui no canal, tá? Muito obrigado, Stephanie. Tá sempre me prestando a conta aí pra gente gravar aquele conteúdo. E hoje a maneira mais fácil de você tá conseguindo cartas do Dudeck, mano, é nesse tabuleiro, né? Olha, do Coringas de Inverno. Ela tem 780 tokens aqui. Nessa casinha aqui, mano, onde eu tô passando com o mouse, você tem a carta do Dudeck, né? Ela já deu 12 voltas aqui, então ela deve ter pegado alguns do Dudeck aí nessas voltas. Mas tem outras formas também de conseguir, ó. Ela também já completou todos os marcos, pegou mais dois aqui, ó. E nesses dois últimos ela pegou mais queranos, né? Aqui tem dois e aqui tem um. E é outra carta aí que dá pra gente farmar muitas coins, mano. Eu não uso essas cartas pra tá upando os jogadores do meu time. Eu uso pra fazer coins e eu compro os jogadores do meu time já upados. Tem uma outra forma aí de conseguir cartas do Dudeck, que é aqui nas trocas, né? Você tem duas por semana. Aqui eu já não sei se tá valendo muito a pena, né? Talvez se você usar aí alguns jogadores inegociáveis vale, mas eu não tô fazendo ela, não. Mas bora logo vender essas cartas do Dudeck. E como vocês podem ver, pessoal, ele tá no valor de 5.840.000, tá? E a gente não vai conseguir vender ele por esse preço, tá? Não tem como vender essa carta porque é uma carta inegociável. Mas tem um macetezinho. Não é bug nem nada, tá? A gente simplesmente vai tá upando outra carta com essa carta aqui. Pra quem não sabe, o Dudeck é uma carta coringa, tanto ele quanto o Mascherano. E o que é uma carta coringa? Basicamente, pessoal, ó, eu vou pegar aqui o Haaland como exemplo e vou aqui em subida de classificação. Olha, pra eu upar essa carta, eu preciso de outro Haaland, uma duplicata dele. Ou uma carta do Mascherano, ó. Como vocês podem ver, ele substitui o Haaland aqui pra tá upando, entendeu? E isso vale pra qualquer carta, mano, de 90 a 99. E muita gente acaba gastando seu Mascherano no próprio Haaland aí, no Belleran, que a gente ganhou grátis. E, mano, eu acho que isso é um erro, tá? Eu prefiro muito mais fazer coins aqui com essas cartas e comprar outras cartas melhores no mercado. Outro exemplo é essa carta aqui do Isaac, olha. Ela é uma 89 e o Dudeck também consegue upar ele, olha. Nesse caso aqui, eu preciso de dois pra tá colocando ele no 90. Se eu não tivesse nenhum Dudeck, eu ia precisar de duas cartas do Isaac. Então, deu pra entender o quanto essas cartas são valiosas? Ó, um outro exemplo, mano, é a carta do Pelé. Ele custa 95 milhões e pra deixar ele no 96, precisaria de uma duplicata dele, mais 95 milhões. Quando você pode tá usando aí um Mascherano, entendeu? Óbvio que a gente não consegue vender ele por esse preço, mas consegue sim fazer muita grana. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu comprei uma carta do Salah e fiz 300 milhões aí, ó. Só com 9 cartas do Mascherano. E se você também quiser um vídeo aí, ó, ensinando a vender essas cartas do Mascherano, deixa aí nos comentários que eu vou tá trazendo, ok? E não esqueça, pessoal, de deixar aquele like aí também, mano. Seu like aí ajuda demais, tanto no crescimento do canal, quanto pra você tá recebendo mais vídeos meus. Bom, mas chega de enrolar e agora bora vender essas cartas do Dudeck logo, né? Vou começar pesquisando aqui no mercado, mano, por cartas 88 a 89, que é o máximo aí, ó, que o Dudeck pode tá upando. Não vou filtrar posição nem nada, só pegar as cartas aqui mesmo, ó. Temos Vinícius Júnior por 12 milhões. Ele tá custando 12 milhões aí, a carta normal. E dá pra vender ele por 26, ó. Dá pra vender até, sim, por 26. Mas não sei se vale a pena, né? Tem que ser alguém mais barato que venda por mais caro. Ó, o Van Dijk tá por 7. Vamos ver por quanto a gente consegue vender, ó. 7 milhões. E a gente consegue vender até por 24 aqui, né? Tá mais interessante do que o Vinícius Júnior até. Até porque, mano, eu não vou comprar essa carta aqui, né? Já compensa comprar ela aqui por 8, ó. E eu gasto um do Dudeck a menos na hora de upar. No caso, cada carta eu vou gastar aí, acho que 8 do Dudeck. Mas vamos ver se tem mais cartas aqui, mano. Eu acho que o Lúcio também era uma boa. Pô, cadê a carta dele? Ó, Nhaque Williams, 16 milhões. Vamos ver por quanto a gente vende ele no vermelho. Eu tô pretendendo upar a carta pro vermelho, tá, pessoal? Pra até vender. É, o Nhaque Williams não vale muito a pena, né? Vender por 34 aí, pagando 16. Acho que não, né? Ó, aqui a carta do Lúcio valendo 6 milhões. E a gente vende ele por quanto? Ó, por 25,500. Aqui é o que vale mais a pena por enquanto. Eu tinha até marcado ele aqui, ó. Porque eu tinha visto já antes. Eu fiz as contas aqui, pessoal. E se eu comprar aí a carta do Lúcio por 7,810. É o que eu vou tá fazendo aqui. E conseguir vender ele aqui por 25 milhões, vou ter mais ou menos 17 milhões aí de lucro. E é isso que eu vou tá fazendo. E, pessoal, eu tô comprando o Lúcio porque quando eu estou gravando esse vídeo, é a carta que mais vale a pena. Mas pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, outra carta esteja melhor aí pra você tá fazendo coins. Então dá uma boa olhada no mercado aí antes de tá fazendo isso, ok? Bom, aqui eu vou na carta do Lúcio. Clico em subir, classificação. E vamos lá, ó. Preciso de 1 do deck pra tá subindo ele pro azul. Bora lá, Lucião. Já é 91. Isso aí, esse aqui sobe com 100% de chance, né? E a partir de agora eu já vou precisar de 2 do deck pra tá subindo. Pô, eu podia fazer uma loucura aqui, mano, e economizar uma cartazinha do do deck, hein? Será que eu faço? Eu vou tentar, véi. Será que sobe com 50? Stephanie, me desculpa se não subir. Ai, ai, ai. E falhou, velho. Não façam isso, pessoal. Joguei um do deck no lixo, velho. Olha só. Agora eu vou ter que usar 2 aqui, né? E perdi um do deck aí, ó. Mas não tem problema. Fica aí de aprendizado, né, mano? É bom que vocês veem. E olha, se eu usar 4 do decks, mano, eu tenho 80% de chance de subir. É muita chance, tá, véi? Mas como eu não tô na minha conta, eu não vou dar sorte pro azar, não, mano. Vamos usar 5 do decks aí e fazer a boa nesse lúcio, né, ó. Na joia vermelha. E assim a gente vende ele. Ó, tem 2 vendendo a R$24,900. Vamos vender a R$24,800 só pra vender rapidinho aí, ó. Antes deles, ok? Mas recomendo também que você venda aí no maior preço possível. Eu tô gravando o vídeo, então eu preciso vender rápido, pessoal. Enquanto ele vende, já vamos comprar outra carta dele aí e fazer o mesmo processo. Afinal, eu tenho mais cartas do deck ali, né, ó. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Compra aqui no verde, mano. E, ó, eu recomendo que vocês comprem no verde, mesmo tendo bastante do deck, porque a diferença é mínima, mano. Ele sem up nem nada. Tá aqui por R$6,900. E já upado aí, ó, tá por R$7,810. Então vale mais a pena a gente tá pegando ele nesse valor, ok? Tem que esperar alguém vender agora, mano. Eu sou o segundo aqui na fila. Pronto, carta comprada. Inclusive, eu já até vendi ele na joia vermelha, olha. E vamos lá de novo. Subida de classificação. E Stephanie, me perdoa de novo, mas eu vou ter que tentar, véi. Vamos tentar recuperar aquele do deck que a gente perdeu. Tentando mais uma vez com uma carta, mano. Com 50% de chance. Não é possível, né, EA? Que você vai fazer isso comigo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Sobe, 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 sobe. Ai, ai, ai. Falhou de novo. Ai, não é possível, velho. Dois do decks, véi. Perdi dois do deck. Pessoal, não façam isso. Eu caí no erro duas vezes, velho. Vamos tacar ali dois do deck aqui. E tem que ver se vai dar pra upar agora tudo, né? Já tá no roxo. Tem que ter pelo menos cinco do decks ali pra gente tá upando esse Lúcio. E ainda bem que tem, né, mano? Olha, dá uma vontade de tentar com 80%, velho. Mas eu não vou fazer isso, não. Não pode dar sorte pro azar, mano. Do mesmo jeito que a gente tem 1% de tirar a carta ali no pacote. E às vezes ela sai. 20% de tirar falha é muita coisa aqui. Então, bora subir logo esse Lúcio. Olha, sobrou dois do decks aí. E, mano, eu vou tentar subir ele com 10%, né, mano? Ou 20%, dá pra usar os dois de uma vez. Mas eu acho que eu vou tentar subir ele com 10%. Olha, se eu conseguir, ele vai valer 43 milhões e 900. E será que vale a pena tentar, mano? Se eu atacar 1 é 10%, se eu atacar 2 é 20%. Mas se com 50% já deu F, imagina com 20, né? Mas vamos lá, mano. Eu sei que a Stephanie não vai ligar. Vamos duas tentativas de 10. Se subir, é mitada, mano. E já vi que não subiu, né? Dá pra ver ali antes, pra quem tá ligado. Deu falha. Vamos tentar ir mais uma vez, mano. 10% de chance. E subiu, mano. Que isso? Subiu, mano. Com 10%, velho. Pessoal, não recomendo que vocês façam isso, tá? Mas acabou que no final deu bom, né, mano? 10% é o que eu falo, mano. Imagina se eu dou sorte pro azar. Ele subiu com 10%. Então, ele poderia sim, mano. Dar errado ali com 20% de chance de dar erro. Como já dizia o MC IG, né? Olha, conta quem se arrisca. Só quem se arrisca, conta. 43 milhões. Vamos colocar 43,800 aqui, ó. Só pra ser o primeiro da fila, pessoal. Farmamos demais aqui, velho. E pronto, pessoal. Acabei vendendo o 94 aí por 42,300. Tá? O preço acabou baixando aí, ó. Tava demorando pra vender. Bora resgatar aqui e ver quanto a gente fez com 20 cartas do DUDEC. Ela tinha exatamente 20 cartas aí na conta. E fez aí, ó, 60 milhões. Era pra ter sido aí, ó, 67, né? Mas teve esses 6,700 aqui de taxa do mercado. Comi 10% aí de taxa, pra quem não sabe, né? Mas deu pra farmar demais, mano. E a gente conseguiu contar um pouquinho com a sorte também. E com isso, pessoal, cada do DUDEC saiu aí por um pouquinho mais de 3 milhões. Pô, 3 milhões aí tá bem pago por cada do DUDEC, né? Olha, não esqueça de deixar aí nos comentários se vocês querem ver dicas aí, ó, de venda do Masquerano também. Eu posso tá fazendo, tá? Tem a conta da Stephanie aqui, ó. Não sei se ela vai querer vender agora, se ela tá guardando pro TOT. Agora eu já tô aqui na minha conta e, olha, eu tenho exatamente 12 cartas do Masquerano, mano. Eu vou juntar mais um pouquinho aí, mano. Tô querendo juntar no mínimo 20 e gastar no evento TOT. Eu acredito que eu consigo fazer aí mais de 1 bilhão se eu conseguir juntar 20 dessas cartas, né? Vamos ver como que vai tá o mercado até lá. E pra quem aí não viu os últimos vídeos, mano, eu troquei meu time todo, mano. Vem de Gullet, De Bruyne, vem de geral. Só ficou a carta do Zambrota aqui, porque é uma carta inegociável, não tem como vender. E montei esse time barato e bugado, mano. Um time de 100 milhões aí, ó. Tá valendo 184, porque tem cartas aqui no banco, cartas inegociáveis. E o time tá bom, tá? Confesso que eu tô caindo bastante ali no ranking, mas é porque o time tá pouco upado. O time é um pouco mais fraco aí também. Então eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas, no geral, eu tô gostando bastante aí do time, mano. De La Cruz aí joga muito. O Snyder nem se fala, mano. Só pancada de fora da área. Luiz Dias também corre bem. Tô com um projeto de upar esse time aqui todo pro nível 30 de treino. E aí sim, eu montar o meu time com cartas melhores. Por isso que eu estou juntando cartas do Masquerano pra fazer coin. Depois que essas cartas estiverem upadas, eu uso elas como treino aí, ó. Pra cada peça que eu for trocando, né? E, mano, agora bora jogar aquela partidinha de lei, né? Modo desafio, time no ofensivo e bola em jogo, né? De La Cruz já recebe a primeira. Time do adversário tá legalzinho, tá? Não deu pra mostrar aí, porque eu coloquei pra gravar antes. Mas tá legalzinho. Haaland, Divina e Malvadeza. Tem que tomar cuidado, né? Nós temos Luiz Dias. Temos ali no ataque a cartinha do Julian Alvarez e Elinsk, que joga muito, mano. Essa carta do Elinsk aqui joga muito. Doku, eu tô pensando em trocar, tá? Ele literalmente só corre, mano. Literalmente só corre, mas eu esperava que ele fosse um pouquinho melhor. Até com a perna boa, ele erra alguns gols, tá ligado? E isso aí tá prejudicando o meu time. Então, provavelmente, eu vou estar trocando ele aí nos próximos dias, ok? Doku, eu comprei pelo meme, tá, pessoal? E eu não recomendo pra vocês. A carta não é tão boa assim. Achei que ele ia correr até mais do que o Luiz Dias, porque tinha estetos melhores na carta básica. Mas não, né? O Luiz Dias ainda assim ficou mais rápido do que ele. Então, vamos trocar ele aí mais pra frente. Agora, vamos focar também no jogo, né? Que tão, ó. Falando nele. Olha aí, ó. Doku, correr e corre. Mano, o problema é dar passe, é finalizar, entendeu? Esse que é o problema. Correr e corre. Pintar ele até que finta um pouco, ó lá, tá vendo? Mas não é uma carta muito boa, não, ó. Dela Cruz, dá no Luiz Dias. Já o Luiz Dias, mano, é excelente. Pega essa paulada. Já o Luiz Dias, eu não tenho o que reclamar, mano. Uma carta muito boa e barata, né, velho? Bem baratinha a carta dele. Seis milhões e pouquinho, eu acho que eu paguei. Não vale muito a pena ir, né? Acho que ele é o mais rápido custo-benefício. Elinsky recebeu. Conseguiu ligar aqui quem, mano? Opa. Oxe, não era o Zelinsky lá, não? Ele era aqui? Então, toma. Tá em todo lugar o Zelinsky, pô. Que isso? Se aquele cara que tocou a bola não era o Zelinsky, quem era aquele cara? Até me perdi aqui agora, velho. Jurava que o maluco era o Zelinsky, mas quem recebeu a bola foi o Zelinsky. Aí eu buguei, pô. Mas toma essa paulada. Zelinsky neles. É o Zelinsky. Bora, né? O adversário vai dar saída. 31 minutos. 2-0 pro Quintão. E vamos pra cima, mano, que eu quero mais. Continuo no ofensivo. Ele toca ali a bola na defesa. Vamos tentar pressionar aí, mano. Ó, vou chamar o segundo marcador. Ele já vai levando pra linha de fundo. Luiz Figo já chama o segundo. Aí afogou, né, meu queridaço? Aí você afobou, meu querido. Vamos dar saída aqui, ó. Luiz Dias. Vamos sair fintando aqui com essa lenda. Ó, Garrincha vai vir. Olha o... Pô, é o Jimenez ali na lateral? Tem cara dele de lateral ou improvisou o zagueiro? Sei não, hein? Snyder. A lenda. 2 em cima dele. Ele consegue sair ainda, mano. Olha o Snyder. Nossa Senhora. Só foi parado na falta, velho. Só foi... Ah, eu ia... Ah, que dá pra mudar a câmera. Vamos ver se vai, mano. Deixa a bola entrar. Ah... Ai... Eu jurei, né, que a bolinha ia entrar. Bora. Chutão pra frente. Vai acabar, né, ó. Final do primeiro tempo. O juiz apita. Segundo tempo na sua tela. E vamos lá, né, ó. O adversário já dá a saída. Belly gol. Jimenez. Opa. Luiz Dias deu aquela trombada. E mais uma vez, né, o Luiz Figo não tá bem aí nesse jogo, mano. Não sei o que aconteceu aí com o Luiz Figo do rapaz. Mas ele não tá bem, não, mano. Ó, foi só eu reclamar do Luiz Dias do cara que o meu, o Dias... O Luiz Figo, mano. Tô moscando o chat. Luiz Dias é o meu, pô. Mosquei demais. Olha só, Snyder. Vai bater. Nossa, esse aqui ia pro gol, hein. Essa aqui o Snyder não perdoa geralmente. Tô jogando bastante com a carta dele. É o que eu tô falando, mano. O time é bom, ó. O Pamecano tá meio avançado aqui. Não sei por quê. Tá. Mas o time em si é bom. Rala de fintando até depois que a bola saiu. Tô entendendo esse adversário não, mano. Ele não tá muito bem, ó. Luiz Dias. Vamos lá. Belly gol. Opa, tomou caneta, hein. Tomou caneta. Fez a falta. O juiz não deu, né. Não sei por quê também ele não deu a falta. A Laba recupera. Dela Cruz. Agora eu vou, hein. Agora eu vou. O Snyder já pediu bola pra ele. Do nada que toca o sonar. Passe pro Julian Alvarez. Vai bater no gol. Alvarez! Está lá, né, velho? Não tem jeito. Julian Alvarez pra ampliar essa partida. Assistência ali do Snyder. A lenda aí do nosso time. Eu acho que o Snyder é a estrela do meu time, mano. Se não for ele, é o Dela Cruz. E o adversário quitou aí, né? Não aguentou a pressão e foi-se embora pra casa mais cedo. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo, tá, mano? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês aí com a dica do Dudeck. Mano, se eu te ajudei, deixa seu like aí, ó. Se inscreve no canal que você também vai estar me ajudando demais. Olha, daqui a pouquinho tem live, tá? Às 18 horas. Eu já vou estar ao vivo aí, ó. Jogando com esse time aqui. Tô querendo aprender a fazer uma cheer list, mano. Vou aprender junto com vocês em live hoje. Vamos começar por goleiros. Então, às 18 horas, eu te espero aqui no YouTube. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!